Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de babagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar A ponto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E entender que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado E aí não realize as suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E entender que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado E aí não realize as suas fantasias